É a hora certa para você. Eu volto a falar, eu volto a falar sobre a rebelião que aconteceu na tarde da última sexta-feira no presídio Francisco de Oliveira Conte. O transporte dos feridos até o pronto-socorro da capital foi feito sob forte esquema de segurança. Ruas foram interditadas e o corpo clínico da unidade foi reforçado. A nossa equipe estava lá. Alexandre Gamon, traz a informação no ar. Edivaldo Souza, a rua José de Mello, que dá acesso ao pronto-socorro de Rio Branco, acaba de ser fechada pelos agentes do departamento de trânsito, para que apenas as ambulâncias cheguem até o pronto-socorro. As ambulâncias que, de acordo com as primeiras informações, estão trazendo cerca de 50 detentos que teriam entrado em confronto com policiais dentro do presídio, estariam gravemente machucados. Eles, nesse momento, as viaturas do SAMU estão trazendo para o pronto-socorro aqui de Rio Branco. A gente vai conversar agora, a gente vai tentar falar com o secretário de saúde de Rio Branco, que está aqui junto com os agentes do departamento de trânsito. Secretário, por favor, isso aqui é uma medida a ser tomada para evitar o trânsito aqui na região, é isso? O Detran está apoiando a gente de todas as maneiras possíveis, até mesmo para tentar segurar um pouco o trânsito, porque nós tivemos agora o recebimento de algumas pessoas que estiveram envolvidas lá no presídio, e para também não tumultuar e deixar a ordem para que a gente possa fazer um trabalho da melhor maneira possível. Muitas viaturas estão se deslocando do presídio até aqui? A informação não tem de muitas viaturas. Nós temos equipe lá dentro, o que nós sabemos ao certo é que o governo realmente impõe respeito e demonstra que a desordem não será aceita aqui no estado do Acre, mas nós recebemos três pessoas que estão presas aqui, e nós temos todo o atendimento possível dentro do presídio do web. A gente tem informação sobre o confronto entre policiais e os detentos, numa rebelião que começou a partir das três da tarde dessa sexta-feira. Muitos feridos têm informação sobre números de feridos? Não tem informações de feridos, como eu falei para você. Nós temos uma equipe do SAMU lá dentro do presídio, fazendo todo o acompanhamento, caso alguém seja necessário ser atendido, como também nós temos aqui toda a equipe preparada do web para atender qualquer tipo de situação. O certo é que, como eu falei para você, o estado demonstra força, o estado demonstra que o Acre não é de quem quer fazer bandidagem, não é de bandido algum, mas é da população de bem, do civil que quer trabalhar, quer viver de maneira harmoniosa, e nós estamos preparados aqui para atender com a equipe da melhor maneira possível. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Edivaldo Souza, a gente acompanha aqui, direto do pronto-socorro de Rio Branco, todas as informações e a chegada de possíveis detentos machucados, feridos, nesse confronto entre a polícia militar, que começou a partir das três da tarde desta sexta-feira. Com imagens de Jailson Fernandes, Alexandre Gamon para o Gazeta Alerta. 12h24, presídio movimentado, presídio agitado na sexta-feira, com a remoção, com esse enfrentamento entre as forças policiais e os presos. Homens que cumprem pena no Francisco de Oliveira, conde. Ambulâncias em ação. Profissionais da saúde em ação. Que a chapa andou esquentando para as bandas de lá. Se acompanha aí as imagens. Momento em que os presos estão chegando ao pronto-socorro da capital. É o Gazeta Alerta lá, no momento em que a informação acontece. Policiais também ficaram feridos durante a rebelião. Daqui a pouco, o relato da polícia militar sobre o que aconteceu no presídio. O que é que aconteceu lá no presídio, hein? Para que houvesse um enfrentamento, não é? No momento em que acontecia a revista. Agora, será que as celas estavam abertas? Não sei. Não sei. Só sei que a polícia teve que agitar, usar da força, dentro do limite da lei, para conter o motivo. Daqui a pouco, o cara, essas informações também. A gente viu aí os presos sendo atendidos, chegando ao pronto-socorro da capital. Mais uma vez, as imagens para você. Mais uma vez, as imagens para você. Que acompanha o nosso Gazeta Alerta. Um homem sendo retirado do interior da ambulância. Para ser atendido no PS. Volta para cá, que daqui a pouco eu quero ouvir, quero ouvir também o relato da polícia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto